O primeiro lugar, como já falei, só com nem um ponto de diferença no primeiro lugar. É muito pouco, né, Babi? Foi dolorido, foi dolorido, foi dolorido. Mas mereceu muito em segundo lugar, então por favor, venha pro palco. Davi Oliver. E aí, Gabi! Vem aí, Gabi! Davi, vem pra cá que a gente tem... Aqui tá encerrando o vídeo. Deixa aí o Davi depois, vem cá, Davi. Vem cá, Davi. Davi, 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 Davi. Não foi fácil, né? Não foi fácil. E o Davi vem ralando há muito tempo, né, Davi? E sozinho. Uma apresentação solista, né? É mais difícil. Mais difícil. Vai bem.